Pra ficar mais interessante eu vou tentar não apelar No universo de uma sorte eu sou dois da destruição Porque vão bater de frente se não podem acompanhar Vocês são todos retrasados ou é só falta de noção? O Mega Lord demônio enfia no cu do monarca Já que você é um slime não vai ter lubrificante Entra um no cu do outro que pra mim não tem nem graça Esse gold não faz nada pra mim é só iniciante Mas eu decido apelar hoje não vai ter pra ninguém Mas pra eu estralar o dedo que do sun universo é o fim Vou pegar pelo cabelo e vou socar na sua cara E confisco aquele gordo que eu pôr meu putin Vê de ser é o caralho vai pra casa do caralho Nem devia tá aqui você é só um peso morto Na extensão do meu kin cê sabe que não é páreo Não é Mugi que me impede de quebrar o seu vestuço Eu sou um deus estou de hack na lore do meu anime Pode até juntar os três que não vai ser diferente Rimuru cê muda o corpo então pode criar mais cú Cê vai tomar tanto nele que eu não é suficiente Hoje dá sua tão grande que cê vai sentir na alma Sou fora da sua pôr então você passa vergonha Eu viver o seu anime não tem nada interessante Tirando as gostosas que sempre te acompanha Vê de ser o desgraçado seu poder é limitado Já que você foi selado mostra que não tem conduta Você tem o vaso de roxo e também expande domínio Eu exploto o planeta seu filho da puta E as grã que puxa a peça e atira Cai na sua cara me chama de Anubis É que vocês são muito noob com rima Gubi Gubi Vou fuder tanto sua vida que se vai com RedTube Sou o Biosan Não achar que eu tô brincando Não exagero dizer que exploto o planeta espiando Não volte em seus universos Então deixa eu gostar Eu lamento de vó Madragomba é outro pataão Sou um Deus, sou um Deus Tô sempre um passo à frente E um desses semi-mundo chega-semos oponentes Elevado e destrutivo Eu causo amedrontação Mais do que suficiente pra deixar vocês no chão Me levantem do meu sono e suma e deixa descontente E só me acorde de novo com a diversão decente Eu causo devastação com esse poder que é meu Não preciso discutir porque é que o maçote suma